Tenha fé na vida, tenha fé nessa nação rubro negra meus atletas Tente outra vez, tente outra vez Tente outra vez, bota pra pôr velho Tira o céu e ponte, porque é pena pra vender Tente para a ponte, desacama o fim, vai ainda dar uma fonte Tente para a ponte, você tem dois pés para cruzar a ponte Se embora meus atletas Nada acabou, nada acabou, nada Tente Levante sua mão, se é tenta e recomece andar Onde vai pra cima deles, Leon? Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não para, não para, não para Não, não, não Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira É a voz da nação rubro negra da ilha Nós confiamos em vocês E vocês representam a nação rubro negra Basta ser sincero e desejar profundo Sejam sinceros como sempre foram Você será capaz de sacudir o mundo Vamos sacudir o mundo, vamos sacudir a ilha Tente outra vez Tente, vai em frente Tente E não diga que a vitória está perdida Nada está perdido, faltam apenas três vitórias Se é de batalhas que se vive a vida É mais uma batalha, Bruyão chega na Série A Tente outra vez Tente Pelo esplodinado Ludo Pelo esplodinado Ludo Ludo Então como é, como vai ser e para sempre será? Cazá, 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 cazá A turma é mesmo bom, cadê nunca puder O esporte, o esporte, o esporte O esporte, o esporte, o esporte 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL